Visando ampliar a oferta gratuita de espaços de esportes e lazer na cidade de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando autorizou nesta última terça-feira o início das obras para a construção de um estruturado complexo aquático no Batistini. A assinatura da ordem de serviço deu a largada para a implantação do novo equipamento em local situado na esquina entre a Rua das Flores e a Rua Manuel Carneiro. Próximo à Unidade Básica de Saúde e ao revitalizado campo de futebol amador do bairro. O investimento se dará no valor de R$ 4 milhões, volume 19% inferior ao previsto no edital. As intervenções compreendem a construção de duas piscinas cobertas e aquecidas, sendo uma no formato adulto e outra voltada ao público infantil. Além de vestiários, salas de enfermaria e exame médico, espaço para salva-vidas e sala administrativa. Entre as novidades do projeto estão a inclusão de academia para a prática de atividades físicas e espaço de convivência. A previsão é que as intervenções do complexo aquático sejam finalizadas no prazo de 10 meses, abrangendo ainda a instalação da rede elétrica e hidráulica, bem como a pintura geral. O equipamento será erguido em área de 1.427 metros quadrados no total, o que inclui térreo, piso superior e subsolo, onde anteriormente funcionava a sede administrativa de clube de futebol do bairro. A formalização da assinatura do prefeito Orlando Morando para começo das obras físicas no Batistini ocorreu ao lado do secretário adjunto de obras e planejamento estratégico Mauro Valeri, responsável pela execução do projeto e fiscalização das intervenções. Além do titular da pasta de esportes e lazer, Alex Munhon. Pessoal, estou de volta aqui no Batistini. O dia não está muito bom para a gente falar de complexo aquático, mas a obra já está em ritmo acelerado, iniciando naturalmente pela demolição. Está aqui o Jorge Araújo, que é vereador aqui do bairro, o Alex Munhon, que é o nosso secretário de esportes, e o Mauro Valério, que é o nosso secretário adjunto de obras. Mauro, começando pela demolição, nesse momento eu autorizo o início da obra, o que o morador do Batistini vai receber aqui no prazo de 10 meses? Duas piscinas, uma piscina adulta, uma piscina infantil, as piscinas aquecidas, uma academia e um espaço de convivência, fora os vestiários, sanitários, para a acessibilidade também. 4 milhões e 100 mil reais. Aqui no Batistini nós já fizemos praça, parque, já gravamos, fizemos asfalto e iluminação, tenho certeza que todos merecem. Secretário Alex Munhon, quantas piscinas nós vamos entregar na nossa gestão? 6 piscinas, só uma piscina na sua gestão, prefeito. O maior programa de esporte aquático para a nossa população, adultos, jovens, idosos, crianças, PCDs, um serviço completo. Muito obrigado aos nossos secretários e também ao vereador Joran Jaroujo, mais uma conquista chegando aqui no bairro Batistini. Nesta semana, a Prefeitura de São Bernardo deu início às obras da Ponte Estaiada, no cruzamento da Avenida Robert Kennedy com a Avenida Piraporinha. Por conta das obras, as melhores alternativas para fugir do trânsito são seguir pela Anchieta e acessar a Avenida Álvaro Guimarães, no Planalto, ou seguir mais adiante no bairro Assunção. Quem pega Piraporinha para acessar Diadema, a opção é sair no corredor ABD. A futura ponte estaiada será muito importante para melhorar a mobilidade urbana da cidade. E sabendo do transtorno causado pelas obras, a Prefeitura deixou a região bem sinalizada. Pessoal, essa semana nós iniciamos as obras da Ponte Estaiada, exatamente na Robert Kennedy com a Piraporinha. Por que eu estou aqui no Rio de Janeiro, para pedir o seu apoio? E você, que todo o final que traz vem pela Rua do Rio de Janeiro e acessa Piraporinha para pegar a Robert Kennedy, eu pedirei que você, nesse período de trânsito da Anchieta, acessar-se Álvaro Guimarães, no Planalto, ou mais à frente, na segunda saída, a Marcos Mandos, você tem a opção da Juscel Doris ou da João Firmino no marco Assunção. São as alternativas para você não pegar a Piraporinha. E você que pega a Piraporinha para acessar a diadema, saia no corredor ABD. As obras estão ponte estaiadas por iniciadas. Depois de cumprida, será muito importante para melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade. Nesse período, é inevitável esse transporte ter sido a obra. Por isso, nós estaremos fazendo toda a finalização e pedindo a sua ajuda para a gente evitar um trânsito ainda mais denso e com uma mobilidade piorada nos sinais de tarde, que eu conto do seu apoio. Muito obrigado. Passados pouco mais de 45 dias do início das obras de urbanização do Parque Imigrantes, já é possível observar evolução significativa no local. Os trabalhos para a implantação de infraestrutura caminham conforme o cronograma. Com avanço na instalação de sistema de drenagem, redes de água e esgoto, guias, sarjetas e calçadas e entre outras ações que visam oferecer melhores condições de vida às mais de 2 mil famílias que vivem na região. Ao todo, o projeto, sob responsabilidade da Secretaria de Habitação, demanda investimento de 32 milhões de reais. Em vistoria ao Parque Imigrantes, o prefeito Orlando Morando ressaltou a importância da reestruturação completa do bairro para quem vive no local. O projeto de execução e implantação de obras de melhoramento do Parque Imigrantes tem como objetivo principal viabilizar a moradia adequada para as famílias residentes no perímetro de intervenção, com soluções técnicas que compatibilizem o direito à moradia e o meio ambiente sustentável.